E aí, pessoal, tudo certo? Gente, olha só, tá um calorão absurdo aqui em Porto Alegre. Tá marcando 32 graus agora, tá? Piora bastante no verão, eu sei. Mas o que acontece? Eu reguei de manhã cedo minhas plantas, aquelas que precisavam de rega, e agora, gente, mais ou menos três e pouco, quatro da tarde, eu tô precisando regar algumas delas de novo. Então, muita gente pergunta como é que eu controlo isso nos dias mais quentes, como é que eu faço o controle da minha rega, quando que eu sei que a planta precisa ser regada ou não. Então, eu vou mostrar como eu faço aqui em casa, eu trabalho assim há mais de quatro anos já. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu faço, como tem dado certo, tá? Olha aí, pessoal, vamos chegar aqui pertinho do substrato, vamos tentar ver se a gente consegue ver aqui no detalhe, tá legal? Vamos ver aqui, olha só. Gente, eu costumo monitorar da seguinte forma, tá? Eu coloco um pouquinho pro lado o substrato, coloco o meu dedo aqui e eu avalio se quando eu faço assim, vamos pegar aqui, zoom, zoom, cadê a definição? Aqui, ó. E eu faço assim, ó, fica esse rastrozinho de umidade, tá? Ele tá um rastro de umidade bem suave, então, quer dizer que essa planta aqui realmente ela tá ali, ó, tem matéria orgânica que eu costumo usar nessas plantas, tá? Olha aí, mas realmente, ó, ela já tá relativamente seca, tá? Eu poderia deixar mais um tempinho? Poderia, tá? Sem problema nenhum. Só que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu esperaria mais uma meia hora, uma hora, como eu tenho essa possibilidade aqui, né? Estou em casa nesse momento, eu poderia esperar. Mas caso eu precisasse regar também, não teria problema, porque ele já tá com o substrato aí precisando de uma renovação de umidade e de ar, tá legal? Vou mostrar aí, então, o que que eu faço nesse momento, porque aqui, ó, gente, tá muito quente, tá? Tá bem quente o meu vaso, o substrato tá bem quente também, tá? Então, tem um cuidado bem especial que eu tomo e nunca tive problema, então, com a rega, mesmo quando tá bem quente. Vemos que a gente pode ter, né, pessoal? Tá no sol aqui a mangueira, então, realmente, se eu utilizar essa água, a gente já tá pelando. Se eu utilizar essa água que sai aqui, tá? Essa água aqui, ó, isso aqui tá pegando fogo. Então, eu vou realmente cozinhar minha planta. O que que eu vou fazer, gente, ó? Deixa ir embora. Eu costumo colocar minha mão ali e ver quando a água já tá refrescante, tá? Quando ela tá da friazinha pra morna e aquela temperatura que tá vindo mesmo da canulação, né, gente? Então, pode deixar ir embora, pode deixar ir embora, tá? Então, eu vou deixar aí toda a temperatura exagerada ir embora, pra que a gente tenha uma temperatura adequada pra regar a planta agora. Voltamos aqui, então, tá, pessoal? Ó, retirei já aquele calor exagerado e tem uma coisa, tá tudo pelando aqui, né, pessoal? Então, olha só, uma umidade bem, bem por cima, assim, ó, só pra tirar aquele calor pesado que tá por fora, tá? Por que que eu faço isso? Porque se eu colocar essa água diretamente ali, vai dar um choque térmico. Então, olha só, ó, eu esfrio o vaso, tá? A parte que tá mais quente é essa parte da frente do vaso, né? Ó, eu não preciso, tá, em toda a região do vaso o tempo inteiro, tá? Então, ó, dei uma monitorada, agora eu espero um pouquinho, tá? Espero essa temperatura, ela dá uma aliviada, o vaso vai aliviando a temperatura, a parte de cima do substrato vai aliviando a temperatura e, consequentemente, a gente não vai dar um choque térmico na planta, tá? O que que eu faço? Eu vejo todas as plantas que precisam de rega, digamos que essa aqui precise também, tá? Eu já olhei e vi que precisa, tá, gente? Eu faço isso, olha só, tô fazendo aqui ao redor no vaso, muito pouco superficial nas minhas raízes, porque as raízes capilares que vão sofrer mais, tá legal? Agora eu espero um pouquinho, tá legal? E depois que eu tiver já com a temperatura mais adequada, eu posso vir aqui, eu dou uma monitorada, ver como é que tá a temperatura do meu vaso, tá? Já tá um pouquinho mais amena, aqui também em cima tá bem mais tranquilo, a planta não tá pegando fogo, né? Então aí eu vou poder sim aí agora, né? Eu vou esperar mais um pouquinho, tá, gente? Porque eu estaria regando as outras plantas nesse momento, mas eu viria aqui então e faria que ela rega como deve ser feita, tá? Vamos ver aqui que tem uma planta que eu posso fazer essa rega, vamos ver essa aqui, ó, que eu já tinha molhado agora há pouco, ó. Pera aí, essa já boticava aqui, tá? Bom, gente, ó, como é que eu vou regar ela? Essa aqui já tava com a temperatura mais amena, porque ela tá mais na sombra, né? Eu fico movimentando aqui o meu chuveiro, até pra não movimentar o substrato, tá? Olha só, eu vou movimentando, vou movimentando e vou regando a minha planta com tranquilidade, sabendo que ela não tá levando nenhum choque térmico. O que facilita muito é o seguinte, tá? Todas essas plantas, o cambuim, a pitanga, lá aquela outra jabuticaba que tá ali no fundo, elas têm um substrato bem parecido, tá? Essa figueira não, essa figueira ela tem menos matéria orgânica, mas vejam que não pegam só o direto no vaso como essas outras plantas. Então, no geral, a gente pode facilitar também a nossa rega, né? Fazendo com que a gente tenha comportamentos parecidos nas plantas. Então, eu fico testando algumas das plantas, mas obviamente que quando eu tenho aqui uma bancada toda organizada, fica muito mais fácil eu ter esse cuidado na minha rega, né? Ali também tem o meu... minha guabiroba, né? Também tem um substrato muito parecido, então fica todo mundo aí sendo regado ao mesmo tempo, o que ajuda muito, né? Ó, gente, outra coisa que eu faço é o seguinte também, eu deixo uma água parada aqui de um dia pro outro, tá? Pra evaporar o cloro. Então, depois que eu reguei minhas plantas, tô com o substrato aí bem cheio de água, né? Eu venho aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer com que com certeza eu tenha uma concentração bem menor de cloro, certo? Então, eu consigo fazer, render bem, até porque eu não teria como ter uma água com menos cloro pra todas as plantas aqui, tá? Essa verificação da umidade eu verifico, assim, em qualquer dia, em qualquer época do ano, né? Mas a questão da rega, assim, é um pouco mais cuidadosa, tá? E aí eu tive várias perguntas ali no vídeo e eu vou responder algumas coisas bem rapidinho aqui, mas vou ver se eu faço alguma coisa pra deixar no feed a partir da manhã, tá? Eu já tenho que entrar pra aula daqui a pouquinho. Então, olha só, galera, primeira coisa, tá? Ah, eu não tenho essa mangueira que tu usa. Olha aqui, ó, high technology, ó, alta tecnologia. Perfurado com agulha, gente. Isso aqui tu faz vários furinhos pequenos, enche com água, tu pode deixar aberto pro cloro ir embora, tá legal? No outro dia tu rega tuas plantas se tu quiser retirar o cloro daqui, enfim, né? Mas se for só por motivo de tirar aquela temperatura, não precisa nem deixar parado, tá? Outra coisa, gente, geralmente aquela água que eu jogo fora da mangueira, isso o pessoal comentou, tá? Eu uso pra limpar o xixi dos cachorros, tá? E quando não tem xixi, sim, eu coloco lá no regador, porque com a temperatura mais alta, o cloro, como é volátil, com certeza ele vai embora mais rápido. Inclusive, é uma forma, né, de eu sempre deixo o meu regador no sol. Por quê? Porque ele vai ficar aquecido, vai aquecer aquela água, vai fazer com que o cloro vá embora antes. Não esquece, tem que ver como é que ficou a temperatura daquela água antes de utilizar também, porque se ficou muito quente, tem que esperar esfriar, tá legal? Abraço, pessoal! Abraço, pessoal!